Chegou a hora de deixar a sua vida mais colorida, mais alegre e especial. Assine agora e receba flores frescas, perfumadas e cheias de significado, com planos a partir de R$ 49,90. Seja para decorar o seu lar, presentear alguém especial ou simplesmente se presentear, nossas assinaturas florais são a chave para levar beleza à sua vida. Mas atenção! Essa oferta é por tempo limitado. Garanta já sua assinatura exclusiva em clubedagil.com.br e digite o código OBA49 na finalização da compra para receber esse desconto especial. Celebre a vida! Celebre com flores! Sua jornada floral com o Clube da Gil começa aqui. Beijos da Gil! E aí